Caralho, mano. É, ele atiu o leite, mano. Pior que ela levou a maior cara pra começar a atirar. Porra, trolete. É, nem queria jogar essa partida aí mesmo. Essa eu não entendi não, mano. É que na minha câmera você tava dentro da porta. E o varal, ele jogou dentro da porta. E aí parecia, ele fez a animação da porta pra lá, tá ligado? Olha, mano, vamo ver o seguinte. Vamo combinar um negócio. Nunca pula num gancho pensando que é meu, porque eu nunca jogo de robô. O Brandon mandou que se tiver na embalagem que precisa reiniciar o PC, o Nofaxo não come. Ó, tá. Tão pegando pra Cristo hoje. Eu sou o Junt Master. Ai, mano. Daqui a pouco eu vou ligar o Nofilter aqui, vocês tão fodidos. Então vou falar, você é grosso, você é grosso. For battle. Ai, ai. Essa foi boa. Vai dar merda isso aqui aqui também. Tá caindo 50 spades caindo antes da gente, né? Vamo cair pra cá, cair pra cá. Vai, pega a arma, demora. Tô mid. Embaixo de mim. Tá aqui comigo. Nossa, muita gente. Deitei uns. Tá vindo todo mundo, o Nofaxo. Não é você, o Nofaxo? Ah, não, não. Você subiu você, o Nofaxo? Não foi. Tem mais o quadro de mim, né? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Atrás da gente. Abriu. Você que fechou a porta em cima, o Nofaxo? Não. Eu tenho que ir atrás e em cima. Ativo. Ok. Marca em mim. Ah, eu não sei mais fazer o parkour não, mano. Subi aqui. Ó, faz essa porta aí que abriram. Nossa, o Paul tá comendo lá dos lados da fábrica. Vamo lá, vamo aí, tá perdendo a diversão. Boa. Tem andando aqui. Aí, em cima, em cima. Só aqui, ó. Passou em cima. Ó, tem outro lado. Na ponta. Ai, ai! Nasco. Nossa, a bola vai que nem água nessa arminha aqui, véi. Aqui, aqui, ó. Passou por mim aqui, ó. Desceu, desceu. Tá aqui comigo, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Deitei. Matei aqui. A benga tá aqui dentro sem bala. Sem bala, nossa. É, eu vou dormir, né? Eu vou dormir. Eu vou dormir, né? Eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Aqui, ó. Calma, Anofax. É ali na frente. Deitei. Tá aqui. Só o pó. Eu não tô achando. Já foi, já. Moçambique! Meu Deus, tem mais um! Na minha frente. Deitei, deitei, deitei Caiu fedendo Nem fudendo Pegou a dourada? Wingman dourada Wingman dourada, peacekeeper Meu amigo, a gente matou um cara Caraca, sério? Eu to de RE99 Tem perfurador e wingman aqui Eu to de scout e um sonho Eu pulei esse bagulho ai mano Caracho Caracho acertei Não, não crachou Mudou de tela Crachou no susto Eu assustei O Dufax pulou e ficou parado O Dufax apertado e botou a tecla Mudou de tela mano Que susto velho Esqueci de apertar scroll lock aqui Ia ta muito ruim porque eu ia acordar a Dani Puceta velho, essa luz caindo Eu preciso de uma luz nova Eu preciso de uma luz nova Alô Quem ficou com a wingman no final das contas Peguei uma wingman no final das contas Peguei uma wingman aqui Mano, tava indo no loot velho Achei uma wingman com escorpias A porra toda velho Ah mano, meu Deus, são ridículos Caralho Caralho Mereço meus amigos mesmo Mereço meus amigos mesmo Daí me prescita HP dele Eu não acerto um team Hum, meu Deus, essa foi boa demais Ah, mas não ocupa essa mão Eita porra Que isso? Caralho, o cara ta em choque Caralho Mano, eu to de... Não, alguém tem base 12 ai mano Ah, meu Deus É o chocolate fazendo efeito, verdade mano Colocou açucar no chocolate do NoFax Nossa, isso é açucar em triplicado né mano Não é porque esse chocolate é amargo É horroroso Não é amargo, o chocolate ao leite mano Ao leite é meu toji Ao leite mesmo Ao leite mesmo O chocolate é o leite de soja Ah Parece o Naruto mesmo com o Naya essa porra aí Careca aí É, mas... É mais do que óbvio que foi 100% inspirado né É, 100% rolleplay Ah, que bosta, achei que era um boost keeper É, o passo dos amigos ta mais alto mesmo mano Ó, tem outro ringman aqui Olha só a banhinha Nossa, eu preciso ali Eu só preciso, as vezes Só... É isso mesmo Até buguei O chocolate ta fazendo efeito mesmo Caraca Ooooo Nenhuma banhinha de doze mesmo? Não tem doze mano Só tem as do Paint Pega, pega Ah, eu dropei aqui, você vai ignorar mesmo? Caramba, você deu pra onde? Eu tava atrás do Drizze, mó burro Não dá pra ti Não dá pra mim não É só eu Drizze não dá loot não Tem desgraça velho Tem bala verde aqui ó Ó, tem bundinha roxa aqui Level 3 Não tem mais não Porque agora que eu vi que eu tô de... Peguei, não peguei nada Meu Deus Ui, quase que eu me matei velho Ó, tem... tem carregador... pesada... roxo aqui ó Eu quero o PC Keeper Eu também Ui, eu também Agora sim mano Vou pegar esse aqui de volta Tomei Vamos lá Vamo na fax Parece que é um de menos Tem mais sorte né velho Olha, tem uma trezezeiro aqui Full ATT Full ATT Full ATT Extended line magazine aqui Tá de... Peasekeeper mesmo Opa, bam 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 bambam bama Vamo bama 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 Vamo mano Vamo lá morrer mano Ó tem um... Ah, gente... Agora eu joguei a... A 9-9 e fora Eu tiro de 12 aqui nessa cadeia que eu tava Tendo por cima Se eu drop nas costas eu vou pegar balão 100 tropa Vem tropa, sacanagem Tem arma nova aqui Ah, tá Cadê os caras, tio? Vem e dropa aqui na Basg Vamo Fasg, sacanagem Vamo no corredor, vamo no corredor Opa, pskipper Meu centro é atrapado nesse corredor Eu também, mas eu queria muito esses caras fazendo essas trapzinhas todos aqui em cima Pskipper Biquei o ar A gente voltou pro mesmo lugar Ah, agora a gente sai de lá e começa a tentar lá Vamo aqui por fora mesmo Não é por aqui, é por aqui Não é por aqui? É lá nas casinhas É por aqui É por aqui Round 2 Beginning ring countdown Beginning ring countdown Final countdown Hold on a Começa um É por aqui Eu preciso ver um clipe da sua live com essa porra caindo, você deve ser muito engraçado Tomou 3 de 45, 4, não, 4 não, 4 agora, quebrei o shield Mano, tá amaciado, é um tiro e ele cai, velho, é o de Brotar Tá amaciadinho pra vocês roubarem Tem ali também, ó Já vi Ai, tentou me pegar, filho da puta Matou o de Brotar, tem o robô, tem o robô Tem um com ele, tem 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 nem da casa O robô tá aqui, meu Deus, outro squad, outro squad O de Brotar não tá aqui O de Brotar não tá aqui Ah, o RAV tá meada, o RAV tá meada O Coisa eu tô, o Coisa eu tô, não confiei nesse momento Eu fui eu que o tem Mano, eu de Brotar, velho Eu tô com medo de vocês não deixado Eu voltei pra casa aqui, tô rilando Tá O de Brotar tomou o chá de sumiço daquele Mirage, velho Tô vendo os caras não Eles devem ter rilado... Ó, atendi, ó Pinga, pinga, pinga Deitei, deitei, preciso rilar Na casa que eu tava eles estavam? Na casa eu tava, pelo menos ali, ó Tô tomando Tá ali, ó, tá atrás daquela casa ali Passou, abriu Tá ali, no rio Tem mais de mim Tem mais de você R99, mano Tô errando tudo, velho De nada Desenvolvindo Toda a unidade, KIA Ó, escudo roxo aqui Peguei aqui Não tem nenhum azul novo aí? Teu azul tava novo? Roxinho, roxinho aqui, roxinho Tô ouvindo o passo? Bola verde, bola verde Caralho, eles tão bugadasso Peguei, peguei, peguei É, mas é que não era assim não, mané Eu não ia escutar o passo dos amigos, velho É, funil de precisão aqui Já tem Quero Bola verde, tem? Tem Eu tenho 32 Não, 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 tá bom, tá bom Mano, é o Gibral Eu vi Ele correu pra direita Ele correu pra direita Só que ele chegou esse outro quad e ele tirou em mim Por isso que ele guarda ele Eu acho que ele morreu Não, morreram Morreram, morreram Ele fugiu Caralho, ele tinha que dar puta um tiro, mano Caralho, eu tô full suporte nesse jogo Deu todas as balas, mas não do last hit Nossa, eu matei 4 já Então, achou aí quem dá last hit Valeu, Rafael Santos, é nóis irmão Ele tá roubando Comente Dois de churro de roxo Eles vão descer, eles vão descer Tem portal Tô indo Tem mais na direita, tem mais na direita Tem nas costas? É, tem na direita Tem dois aqui, dois aqui, dois aqui comigo Nossa, que bala Nossa, que bala Nossa, que bala Nossa, mano Tô falando, é só suporte nessa partida Eu ganhei as duas Ó, tem um robozinho aqui, ó Não precisa, né? Os caras atrás, os caras atrás Tem de churro de baixo Tem de churro de baixo Eu acho que não tinha ninguém atrás não, cara É os que estavam tirando de baixo Ah, pode ser Não, tem cara em cima Tem cara em cima Tem cara em cima, em cima da gente Tem cara em cima, em cima da gente Tá rilando cara em cima da gente Ah, fudão Tem cara em cima de mim aqui Por quê? É Deitei aqui Deitei das costas Tô com um de vida, mano Tô rilando Rila Choque chegou Eu vi muita granada Ai, cara, tem das costas, tem das costas, tem das costas Tem das costas Só pega a conversa Só pega a conversa Só pega a conversa Tá na água aqui embaixo de mim Tem cara pra lá, ó Tá embaixo de mim aqui, mas não tô vendo ele Que merda, velho Tá aqui, ó Tá aqui, ó Onde eu tô pingando Deitei um Batei Boa, batei boa Tô batendo no fã Ô, e você mensou que o bagulho do gás tá vindo, mano O gás não tá Ele parou na gente É Eu não vi também Desesperado, velho Eu choquei, fiquei em choque Eu preciso de bola de shotgun Cara, eu dropei um monte pra ele Bola de shotgun eu tenho aqui, ó Achei, achei Achei Ah, eu consigo dropar mais de 2 Eu tô cheio de Q-down, nem quer? Cara, eu tenho 2 Eu quero, quero, quero Eu tô só com Q-1 Eu queria Q-1 Eu queria Q-1 Q-1 eu tenho 3, você quer? Não, eu tenho 2, eu achei que você tinha mais Não, não Tô Q-1 que eu tô com 5 agora Ah, eu tô tranks também, mano Vem Ó, tem um Bola verde, mano Achei o dele Ó Eu não gosto de ser sniper, não Ah, é um squad, mano Bola verde, bola verde A carabina aqui, eu vou pegar as balas da... Já peguei 2 balas verdes aqui, ó Eu vou pegar o carabina É, eu tô carregando uns lixo aqui, mano Tá fulla Tete aqui Ah, tinha bala verde aqui, ó. Não, eu joguei. Eu joguei, eu joguei. Não, não. É isso aí. Você tava precisando? Não, não, não. Não foi essa que eu joguei. Eu troquei, hein, caralho. Eu tava com 32. Eu tava com 32. Vamo aí, vamo aí. Caralho, que arrombado, mano. Eu tava precisando, velho. Aham. Eu joguei e achei que você tinha... Não, igual o todinho, mano. Nossa, que puto que todinho. Eu de psiquiper numa partida lá. E aí, eu vi, eu fui pegar um funil e ele pegou antes e falou, não sei o quê, é bagulho da... Da... Da esculpite, não sei o quê, do bagulho da wing, mano. Aí o arrombado, o carme, é tão foda que ele crachou. Aí eu fui olhar no loot dele e ele roubou o funil da psiquiper no loot dele e ele nem tava de psiquiper, mano. Ele roubou o bagulho, nem tinha arma, velho. Ah, razão. Não, você não lembra aquela do todinho lá, mano? Todinho eu e o peito jogando, todinho assim, não dá pra levantar vocês não que eu tô sem cura. Ele puxa uma seringa na hora e mete no braço, velho. Não, foi na hora. Ele não tá terminando nem de falar, mano. Tô sem cura, tô sem cura e puxa a seringa. Agora vamos ter que caçar esse squad aí. Vou chegar na cidade ali e vou soldar o quê? Mano, tá muito estranho a parte de vocês. Será que alguma coisa que ele mudou no jogo ou que fez alguma cagada? Mano, Fax, quer entregar mais a nossa posição aí? Mano, Fax, é... Ah, mano. Tenta atirar pra cima. Tenta atirar pra cima. Fax, volta, volta, mas eu não atirei. Aê! Aqui, aqui, aqui ó. Vamos lá, vai. Pronto aí, ó. Agora sabe onde a gente tá, porra. Vamos embora. Pronto aí. Aêê, Nofax. Muito bom. Nofaxo, bêbado, bebê e criança, vamos dar confiança, cachorro Cachorro também não pode Os caras já estão lá na frente Eles devem estar camperando ali Tem muitos lugares, podem estar lá no redondo também Eu vou voar no balão Isso, vamos entregar mais um Quer que eu entrego de novo? Estou com o que é ativo aqui Vai, vai Nofaxo, aperta aí, vai Não Quer que eu use e deixe os caras? Não é Eles estão escondidos, eles estão em algum cantinho É, eles vão estar dentro de alguma salinha É, aqui eles não estão não, não estão nem luteados Ó, tem o bagulho, eu vou achar da... Isso aqui, pô Só vamos juntar aí, mano Estou camperando no hard drive Já peguei Porra Ah, Crasby não, porra Crasby não Opa, eu vi passo por aqui Ah, foi o Drissi Sou eu Estou falando, mano As passas dos amigos não tinha, agora está mal alto Ah, está alto, mano Ah, mano, mais um squad se escondendo, mano Será que eles não estão lá no corredor? Tem grande chance de eles estarem no corredor, hein Vamos lá, na saída, esperar eles Cadê vocês? Qual corredor? Eles estão todos separados Aqui, ó Mano, tem grande chance de eles estarem aqui, velho Vamos aí Muito grande mesmo Ó, um drop aberto aqui na portinha e a porta está fechada Eles estão aqui dentro, com certeza Tá aqui, tá aqui, tá aqui, eu já vi pela porta Sério? Ah, não, não pode ser É muito ridículo, sério? Tá, tá aqui, tá aqui Consegue abrir? Só procurar uma cunazinha aí? Vamos lá, um macho de quem vai Abre e fecha Vou abrir e botar um HS Calma, calma, calma Vou abrir e botar um HS Calma, calma, calma É, desculpa no granado Abriu, abriu Calma, calma, calma Tem que subir a granada Deixa a granada Ai Peguei, acertei, acertei, acertei Acertei, deu dano Nossa, estou sem shield Agora que eu vi com a granada aqui também Não emociona, mas não entra assim Não emociona, não emociona Ó, tá vindo, ó Deu a cara, ele tá vindo Tá vindo Aqui, aqui, aqui Nossa, está na merda Na bosta Derrubei um Ele está sozinho na esquerda Ele está sozinho na esquerda Olha, nas esquerda Nesse esquerda tem um Nesse esquerda tem um Nesse esquerda tem um Tô rilando, tô rilando, tô rilando Tô rilando, novas, novas Tô rilando, novas Já, 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 já Já foi O outro está com o pé na cova dele Vai Vai, 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 tá E aí, Crisão Vai tomar a voadora 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 Tô perando no inferno, velho E aí, Dresden Eu não peguei 17 numa partida Caralho, já Aí, caralho Não tem um nick aí, velho Aí, aí, manda um nick Aí, manda um nick